Você não tem dó da gente, não? Cara, é que essa moda, essa moda mexe tanto, cara. E quem que é essa música? Essa música, não, é de alguns parceiros aqui também. De Goiás? Nosso, é. E nós fomos os primeiros a gravar. Essa aí que é o Zezé. É, essa eu gravei, tive presentão. Ela já estava pronta e do nada me veio o áudio do Zezé dizendo que amava a música e se servisse ele na música, ele topava. Vê se pode, se servisse ele na música. Eu falei, vem pra cá. Se servisse. Zezé, você canta, tira o pau no gato. Pelo amor de Deus, rapaz, vem pra cá. E aí foi, graças a Deus, foi onde o Brasil começou a escutar um pouquinho mais, né? Sair do lance da TV pras rádios, começou a tocar nas rádios, onde o coração começou a palpitar. Nunca tinha escutado minha música na rádio, rapaz. Quando começou o negócio. Você ficou louco? Você estava onde? É um rádio pequenininho. Você está em casa? Em casa, em casa, junto com a minha mãe. E aí eu comecei a escutar, eu falei, não é possível. Não é possível. Eu escutei. E aí eu cantando com o Zezé, mãe. Meu Deus, Zezé, o Zezé e eu. O Zezé e eu. E o Zezé, a gente não acredita, né? Um beijo, Zezé. Um beijo, Luciano. Toda a família Camargo. E aí agora nós tivemos a... Pô, eu sou muito grato a Deus por isso, porque foi uma música que foi um presente para mim. E hoje o Jorge Matheus gravou com a Marília Mendonça também. Fez uma grande parceria, uma grande versão. Com o senhor? Junto com ela. Junto com a Marília Mendonça, da Miami Mais. É? É, lançaram agora há pouco e ficou muito boa. É uma música boa, tem que cantar mesmo. E outra coisa, o negócio ficou bom demais, cara. Porque a galera procura por eles, procura por mim, com o Zezé. É, então foi um negócio que só agregou, só somou. E eu sou fã demais dessa galera toda. Então, quatro artistas grandes que gravou. Marília Mendonça, Jorge Matheus, Rafa Augusto e Zezé de Camargo. E esse Rafa Augusto eu vou te contar. Não, ele é o melhor que existe. Pensa num cara. Você tá louco aí. Talentoso, carismático, simples. Tô me sentindo aqui, rapaz, demais. É canequinha do tal. É, aqui é cheio. Aqui é igual a você aqui, ó. Você tá vendo? É, tudo personalizado. Rafa Augusto. E eu nunca participei de um programa... De bancada, sim? De bancada, você acredita? De sofazinho? Rapaz, eu tô me sentindo muito importante. Mas você é importante. Obrigado demais, tá? Rafa, e como é que é essa história aí? A gente quer saber aí. Como é que começou esse negócio aí da sua parceria com a sua participação lá no Raul G, cara? Como é que foi essa história? Sabe aquelas filas quilométricas que passavam na televisão de se inscrever? De oportunidade. Pegavam a senha e tudo mais? Eu entrei, o meu primeiro programa de televisão foi com 13 anos de idade. Eu tô com 29 hoje. Eu fiquei no programa do Raul durante seis anos. Mas, assim, a gente fala seis anos. Porém, semana passada, eu estava. Gravei o SBT junto com o Ferrugem, no programa do Raul, num quadro que eu sou fã, que é o Homenagens, que eu fiz durante muito tempo. E lá eu tive a oportunidade, com o Arezão, de cantar com todos os ícones do rock nacional, da MPB, do samba, da música romântica, até da boemia, sabe? Da época dos bordelos e tudo mais. E eu não negava nada, cara. Então, lá eu cantei desde, por exemplo, de Cidade Negra até Leci Brandão, pra você ter uma noção. Partido Alto. E eu ia mesmo. Os brasão da música mesmo. É, porque quando você faz barzinho, todo músico, como eu, que fez muito tempo barzinho, sabe que a gente não pode negar nada. Então, a pessoa chega e fala assim, você toca tal fulano? Você fala... Toco. Toco uma música dele. Pode ser? Aí você desculpa tocando pelo menos uma música dele. É, não, tá? Pelo menos uma tem que sair. É, e aí você trazia pra casa aqueles bolos de pedido que fazia. Pedido, sei, sei. Né? E eu amo boteco, eu gosto demais de boteco. Em São Paulo você faz muita boate, tá? Rapaz, ó, hoje a gente faz muita boate, né? Muita boate e show aberto. Agora, com a pandemia, não tá fazendo mais show aberto, tá fazendo um show mais fechado. Só que toda oportunidade que eu tenho de folga ou de resenha, eu vou. Esses dias a gente passou em três regiões ali, perto da nossa, só fazendo boteco. Eu passei em vários amigos, fazendo, fazer palinha ali, fazer palinha ali. Hoje a gente não... Faz muito tempo que eu não faço assim, boteco, mas eu tenho uma vontade de poder fazer um repertório voltado pra isso. Boteco. É. No máximo, um carrãozinho, uma sanfona e violão. Uma sanfona. E pronto. No máximo. Três músicos ali. É gostoso demais, cara. E essa energia do boteco é algo que a gente leva pra palco grande, pra palco pequeno, pra tudo. É uma escola incrível. É a preparatória lá, né? É a escola, né? É. E eu tocava em tudo que você puder imaginar, Cláudio. Era pizzaria, era, porra, churrascaria. Era tudo que tivesse algum... Um palquinho. Come e bebe. Não, você não precisava nem ter palco, não. Só tivesse come e bebe que eu tava lá. Você tava no meio lá, né? E aí, a partir do programa ali, então, você ampliou mesmo a sua trajetória. Eu entrei com 13 anos no programa, no quadro Jovens Talentos, de Calouro, né? E fui um dos ganhadores. Você pegou a fila lá? Peguei, cara. Pegou? E tinha vezes... E era junto com o meu irmão. Quero mandar um abraço pro meu irmão Marcelo. Te amo, Celô. Tamo junto sempre, viu? Você tá aqui, ó. E ele sempre me acompanhando, cara. E eu lembro que tinha vezes que a gente... E criança, óbvio, se pode. Pegava a senha e chegava, tipo assim, umas 20 pessoas antes da gente. Ó, hoje já não dá mais. Tem que ser pra tal dia. E um sol... Estralando, rapaz. E a gente ficava aí, criança... Se adulto já sofre, imagine criança, né? E aí a gente voltava pra casa. Depois, outro dia ia de novo, chegava mais cedo, conseguia pegar a senha e conseguia fazer os testes. E aí nós passamos os testes e já fomos direto pro programa. E sabe quem que me deixou passar? Quem votou em mim no primeiro programa, rapaz? Foi, assim, foi uma negação porque ninguém tava votando em mim. E eu falei, pronto. Já foi difícil pra entrar. Agora vai ser fácil pra sair? Não, não quero sair daqui, não. Vou ficar. Pedindo adeus, pedindo adeus, pedindo adeus. Aí quando pensa que não, rapaz. Chegou no Rosa e Rosinha. Rosa e Rosinha. Tava lá. Ele foi o único que votou em mim. Eu quero até mandar um beijão pra eles aqui. Porque, ó... Rosa e Rosinha. Se não fosse você. Se Deus não tivesse usado a vida de vocês naquela hora. E aí eu voltei pro programa e de lá pra cá, graças a Deus. Aí o negócio descambelhou. Porque na minha época era José Messias que tava no júri. No júri. Tinha o Maestro Lages, do Roberto Carlos. Ixi, só... Então, assim, era uma galera muito... Só os professores. É. E graças a Deus eu tive a honra de ser um dos ganhadores do programa. Aí depois eu fui contratado pro quadro Homenagem ao Artista. E esse quadro durou por muito tempo. Lá vinha vários artistas da música popular brasileira e os cantores do programa homenageavam cantando o sucesso deles. Coisa boa. E lá cantei pra muita gente. Não, mas quando eu tenho um talento e Deus põe a mão, aí não adianta não. Aí vai embora mesmo, né? Já... A gente já brinca que quando... Eu não sei fazer outra coisa, não, bicho. Cantar mais, né? É cantar. Eu tenho que cantar. Tenho que dar cada vez mais certo, porque eu sei cantar. Tá certo. E canta muito bem. E continue cantando assim, meu querido. Obrigado, cara. E cantando e encantando a todos, né? Obrigado mesmo, viu, bicho? Eu vou dizer uma coisa. O bicho é chique, viu? Eu tava vendo pelos vídeos no YouTube... Você viu? Você assistiu? ...segurindo dele e falava... Nossa, rapaz, é muito chique, cara. É diferença. E pessoalmente é mais ainda. E óbvio que pediram até o lenço dele hoje. O Marlon pediu lenço, mas eu tava ali sem câmera. Tá ali os lenços. Vou pegar o lenço ali. Meu querido, nessa pandemia, já que, né, que infelizmente a pandemia foi a que travou o nosso meio, né, que é o meio artístico. Mas você compôs muito durante a pandemia. Eu não consegui, Quaresma. Não fez um ano na pandemia? Eu fiquei meio ruim na cabeça, assim, cara, pra essas coisas. Fiquei muito ruim. Sabe por quê? Porque eu até parava pra compor, pra tentar compor, mas a cabeça não tava legal, cara. Não dava inspiração, né? Eu tava... É preocupado com um monte de coisa, bicho. Tava... Era uma preocupação tão grande que, assim, eu pra compor ou eu preciso tá... Uma vibe. Tá tranquilo demais. Uma vibe. Ou eu tenho que tá muito agitado pra eu poder entrar no negócio. Agora, nessa pandemia eu não consegui fazer, cara. Não consegui compor absolutamente nada, eu acho. De que valesse a pena. Na pandemia eu fiz um versinho. Em dois, eu não fiz um versinho só. Eu, ó. Esse negócio de propaganda, cara. Você tá doido. Teve dias aí que a gente saiu cedinho de casa e voltou assim... Dia inteirinho gravando? Dia inteirinho gravando. E era quatro, cinco empresas num dia só. Porque... Porque eu até brinquei. Teve uma época que me convidavam pra fazer um programa, pra apresentar um programa. Mas aí eu não sei se eu dou conta não. Eu gosto disso daqui, ó. Da gente jogar pra cá, jogar pra lá. Agora, a responsabilidade... É uma responsabilidade muito grande. Tem mais da conta, aí você tá louco. Imagina. Pode vacilar, não. Pode vacilar, não. Mas é prazeroso, é grandioso, é uma benção, né? É uma benção, é uma benção. O tal que... E parabéns pela sua equipe, né, cara? Não, a minha equipe é a mihô que existe. É a mihô do Brasil. Olha lá pra você ver. Olha o Guilherme lá, ó. Guilherme, a Vânia, o Rafa, o Marlosco. E, ó, quando tá bom é porque ele balança a cabeça, né? É. Às vezes... Ou não. Quando tá bom, ele balança a cabeça. Quando tá bom demais, ele dá pulo. Ah, tá bom. Tá pulo. Mas é o seguinte, é igual eu falo, o tal que o Nejo foi um presente que Deus me deu na minha vida, né? Recebi vários artistas aqui, já estivemos com vários artistas. É muito bom porque cada um tem a sua história e é importante, assim, né? Igual hoje, a gente já tava fazendo um contato com você, falando, não, nós temos que trazer algum, nós temos que levar o Fiera lá, né? Nós temos que saber da vida dele um pouco e mostrar pro povo. E como é que começou a história do Rafa Augusto mesmo, artisticamente? Como é que começou tudo? Então, o nome Rafa Augusto foi com o Zezé. Mesmo? Então o Zezé é seu padrinho. É, cara, eu falo que o Zezé é meu padrinho porque, assim, tem o Rafael Augusto, que é na época do Raul, né? Quando eu comecei. E o Rafa Augusto, que foi depois do Zezé. Então, eu tava cantando, nós tínhamos saído, pra você ter uma noção, a gente tava fazendo trio elétrico lá em Guarulhos, lotado assim. E no mesmo dia eu fui gravar com o Zezé. Eu acho que tinha mais ou menos umas 30 mil pessoas naquela avenida. Nós fizemos um show, já fomos direto pro estúdio do César Augusto. Vou dar um abraço pra ele também, um queridão. E o Zezé... Produtor, né? É, o produtor dele e compositor, muito sucesso. Fomos e o Zezé tava lá. E esse negócio de gravar, de gravar, ele tava lá em cima gravando a voz dele, ele tava embaixo, depois eu subia pra escutar. Aí chegou uma hora, ele tava sentado assim no sofá, pra mostrar que sou muito amigo, sempre perto dele, assim, né? Íntimo. É, de boa, o Zezé tá aqui, ó. O Zezé, por favor, o Zezé. O Zezé. E eu aqui, ele aqui, eu falei, o Zezé Pena, ele tá bom, né? Pô, cara, tá bom. Ele, boa demais essa música, boa demais. Aí ficou assim, meio parado, né? Falei, meu Deus do céu, me deu algum assunto, preciso falar alguma coisa agora pra ele. Tem que conversar com ele. E aí ele pegou e falou assim, deixa eu te falar uma coisa. Ô, Rafa, vem cá. Falei, opa, como que as pessoas te chamam? Eu falei assim, como as pessoas me chamam? É, como que todo mundo te chamam? Eu falei, de Rafa. Falei, então, é isso que eu ia falar pra você. Rafael Augusto é um nome muito bonito, mas eu vejo um médico, um doutor, um advogado, um otorrino, alguma coisa do tipo. Eu acho que você tem que colocar Rafa Augusto. Encurtar esse nome e deixar mais íntimo da galera. Qualquer pessoa, te conhecendo ou não te conhecendo, vai te chamar de Rafa. Isso já gera uma intimidade. Eu acho que com o fã-clube vai ser muito legal. Aí eu peguei, não ia falar de cara assim, pop, mas eu falei... Já deu a aula, né? Aí eu peguei e falei assim, tem certeza? Você tem certeza? Aí ele falou assim, demais, muito bom. Eu falei, não tem problema de eu já ter usado um tempo na televisão esse nome? Ele falou, de jeito nenhum. E dito e feito, cara. Foi assim, um divisor de águas para mim, porque essa mudança de nome foi realmente uma mudança de ciclo na minha vida. Muita coisa boa aconteceu. Veio o DVD, veio a gente conseguindo entrar nas rádios realmente de todo o Brasil. Hoje nós estamos nas principais. Hoje, assim... Desse ciclo para cá, nós alcançamos números maravilhosos, assim, nas nossas músicas, nos nossos lançamentos. Chegamos ao top 100. Então, assim, é algo que realmente é uma pessoa abençoada por Deus, Zezé. Entendeu? É demais da conta. Então, graças a Deus que Rafa Augusto... E é com dois Fs ainda, viu? É com dois Fs. É com dois Fs. É mais metidinho, não é só um F. Não, é dois Fs. É dois Fs. Rafa Augusto, e com certeza, abriu portas demais para mim. E foi onde começou a gerar esse lance da minha carreira, né? Porque no programa, como eu fazia muitos quadros, eu não tinha o meu CD, eu não tinha as minhas músicas lançadas no Brasil. Já com Rafa Augusto, aí foi a minha cara, foi as minhas músicas, foi... Foi o meu CD e assim foi. Coisa boa. Aí ele, praticamente, ele profetizou. É, com certeza. Mas ele já nasceu também com uma estrela maravilhosa, com aquele Zezé de Camargo do Senhor, que é a dupla, o dupla, o ícone da música sertaneja. Sem dúvida. Aqueles dois ali, incomparáveis, ímpares na música sertaneja. Verdade. Então, canta uma música sua, de autoral sua. Claro, vou cantar. Vamos cantar um modão aqui no Talcunismo, do Rafa Augusto aqui no Talcunismo. Quer cantar aquela? Para vocês. Romântica ou a mais agitadinha que você quer? Ah, que você quiser. Ah, então vou cantar Passatempo. E aí, galera, gostaram do corte? Então confere aí a nossa entrevista completa.